Eu sou criminoso, ela é da zona sua, eu sou criado moço Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for, pode fuder, que eu vou fuder Agora vamos dar um giro pra ela ver como funciona Cê só lise vai sentando piranha Cê só lise vai sentando piranha Vai sentando piranha A mulher que tá solteira vai no chão E vai sentar no piranha vai, vai, vai sentar no piranha vai, vai Vai sentar no piranha vai, vai, vai sentar no piranha vai, vai Vai sentar no piranha, vai, vai sentar no piranha, vai, vai sentar no piranha Da cabeça, da cabeça, da cabeça vem E ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é a razão da sua, seu criado vôo Que vagabundo nato não se apaixona Pode fuder comigo que eu vou fuder contigo Que tensa no perigo, quer dar pro desenvolvido Que patrícia louca, agora vamos dar um giro Pra ela ver como funciona Se o seu time vai sentar no piranha Se o seu time vai sentar no piranha Vai no chão mulher, vai no chão É agora, é agora Oi, vai sentar no piranha vai, vai Vai sentar no piranha vai, vai, vai Vai, 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 oh! Tá sentando piranha, vai, vai, vai. E ela fala aqui que a crime é seu criminoso, Ela é da zona sul, soquinho do rosto. Que vaca abandonada o nosso irmão e a paixão é? Mas se for o nosso abismo, pode foder comigo. Tesão no perigo, ela gosta de bandido. Quer dar pros envolvidos e patricinha louca. Agora vamo dar um giro pra ela ver como funciona Cessualizinho aceitando pironha Cessualizinho aceitando pironha Vai, vai sentando pironha Cessualizinho aceitando pironha Cessualizinho aceitando Vai no chão Vai, vai, vai Vai sentando pironha Vai acertando o Piranha, vai, vai Vai acertando o Piranha, vai, vai Vai acertando o Piranha, vai É o menor da Rocinha, bebê É o menor da Rocinha É o menor da Rocinha Tudo bem Vem comigo aí, ó Trajado de glock é lá Joga na cara de trem abusado Ligando pra cá Vixe que te roia, te mexe a molhada Te dá uma sarrada no pente rajado Vou botar nessa safada 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 E agora vai Eu vou botar nessa safada Botar nessa safada Botar, 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 botar É o Groove Essa safada Para o Swing Trajado de glock é lá Trajado de glock é lá Joga na cara de trem abusado Ligando pra cá O peito é que te roia, te mexe a molhada É agora Eu vou botar nessa safada Galera do rio O canal do Swing Tamo junto, muito obrigado E na presença que eles fiquem Eu vou botar nessa safada Vou botar nessa safada É agora Virado, virado Eu vou botar nessa safada É essa safada É essa safada Oh! Iago Donadinho O menor da rocia Vem, 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 vem É mais uma do menor, bebê É Iago Donadinho Na voz Viaje na onda Aí, ó Vem, vem Oh! Pra comanda Uma bunda Você tem que ter uma ideia Que seja real Não adianta Tratar com carinho Ela só merece Se a ideia for mil graus Pra comanda Uma bunda Você tem que ter uma ideia Que seja real Não adianta Tratar com carinho Ela só merece Se a ideia for mil graus Galera do YouTube O canal dos bagulhos Ela só merece Se a ideia for mil graus Vai no chão Vai no chão Vai no chão Oi Vai no chão Vai no chão Vai no chão É Iago Donadinho Mãe Vai no chão Vai no chu Vai no chão Vai no chão Oi Não adianta tratar com carinho, ela só vem nesse e vai no chão Eu quero duas mulheres pra beter dança no palco agora Sacra Produções Tá com vergonha de que? 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 Pagodão Universal É... 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 Tá de saia dança que boa, porra! É, não, velho, né? Dança que boa, ela, não, velho! É só dançar que boa! Só que boa! É... Tudo bem com você Tudo bem com você Tudo bem com você Tudo bem com você Pra comandar uma bunda Você tem que ter uma ideia que seja real Não adianta tratar com carinho Ela só merece ser é fubigral Pra comandar uma bunda Você tem que ter uma ideia que seja real Não adianta tratar com carinho Ela só merece ser é fubigral Vai no chão, vai no chão Vai, vai doido Vai, vai no chão, vai no chão Vai para só, tem que fazer isso, pô Tá ligado, tá ligado? Só o fubigral Aí, oi Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão Uma salva de palmas pras meninas aí, por favor Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão Aí, oi Aí, oi Pra comandar uma bunda Você tem que ter uma ideia que seja real Não adianta tratar com carinho Não adianta tratar com carinho Ela só merece ser é fubigral Pra comandar uma bunda Você tem que ter uma ideia que seja real Não adianta tratar com carinho Ela só merece ser é fubigral Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero baixinho Aí A mulher que não for no chão agora A menstruação vai descer agora E o homem que não for no chão também Largar a batedeira, fazer a agonia Vai ficar sem fazer amor na vida E abre o donatinho Só o bubo, só o bubo, só o bubo Vai no chão, mulher Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão Isso Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão E aí, Natália? Vai! Ó, Natália, sua maluca, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia Pula, 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 Natália, sua maluca, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia sentando no pula Pula, 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 sentando no pula Pula, 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 pula Pula, vai, não chama Eu disse pula, 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 pula Tô sentando no pula Pula, 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 pula Vários do inglês, vem, 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 ó Natália, sua maluca, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia sentando no pula Pula, pula, Natália, sua maluca, mas que coisa absurda Pula, 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 pula Baixo, baixinho, baixinho Aí, pagodão universal Natália, sua maluca, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, sentando no pula-pula Natália, sua maluca, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, sentando no pula-pula Pula, 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 pula Pula, 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 p Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do putão Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do putão Atrás do carro eles bebem E ela, carro de patrão Dentro do carro eles bebem E ela, dentro do carro de patrão Joga a pepeca no chão, chão Joga a pepeca no chão, chão Joga a pepeca no chão, chão Joga a pepeca no 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 chão Baixinho, escote o pagodão Dentro do carro, atrás de bailão Duas banderinhas famosinhas do mundão Dentro do carro, atrás de bailão Nós somos os caras Bagodão Universal Atrás do carro, eles bebem E elas, no tal de cartão Atrás do carro, eles bebem Vai no chão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Vai no chão, vai 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 Vai no chão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Joga a pepeca no chão Jô, jô, joga, boneca, jô Jô, jô, ei, 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 ei Vem pra frente, velho, vem pra frente Pode vir Aí, ó Ei, ei, dentro, mano e vem Oh, na frente do paredão, ela gosta, ela bebe, ela joga Na frente do paredão, ela gosta, ela bebe Bagotão Universal Tudo que toca, essa novinha Ela gosta, ela senta, levanta Ela senta, levanta Na frente do paredão Mas ela senta Levanta, ela senta Vai no chão, vai Mas ela senta Vai sentando, sentando Ela senta Levanta, sentou Ela senta Ela senta Ela da cabeça vai Eu quero o gru de ladrão, vai Ela não bebi, ela joga Ela senta Ela se relenta Tudo que toca, ela gosta Ela gosta do senta Na frente do paredão Mas ela senta Levanta, senta Ela senta Levanta, ela senta Ela senta Levada, ela senta A mulher que tá solteira vendo o show E vai sentando 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 E ela senta Ei, ei Aí, afro E a aguda nadinha Essas novinhas tão travando com tudo Essa música que eu vou cantar agora Ela refala de um celular Chamado Samsung Que a maioria de vocês deve conhecer E daquela velha pequena travada Eu resolvi fazer essa música pra esse celular E pra aquelas novinhas Que chega no paredão, mete dança E o cara fica travado aqui, gostou Mas de puta, ó Vem Magodão Universal E agora vai no chão Ela trava gostoso Meu pai tá puto Trava gostoso O paridão travou tudo, essa novinha tipo Samsung O paridão travou tudo, essa novinha tipo Samsung O paridão travando, 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 Quem sabe cota aí Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Aí Senta sem parar Eu tô com fome e quero merendar E o que? Eu tô com fome e quero merendar Aí! Pagodão Universal Pango Mortadela Oi! Senta sem parar Quem sabe canta aí vai Eu disse creme e craque Pega creme e craque Creme e craque Pega creme e craque Creme e craque Creme e craque Creme e craque Crague, craque Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Pango, suco ou barata Pango mortadela Senta sem parar Senta sem parar Tá na pista Quem não tem Aí! É que ela agora não quer sentar mais no puff Só quer sentar na cadeira Ó! Ó! De madrugada e aí tá cansada Não sou a noite inteira Ela tá de bobeira De madrugada e aí tá cansada Não sou a noite inteira Ó! Essa danada já tá embrasada Essa menina tá maluca Com ela não tem becheira Ela não quer sentar no puff Só quer sentar na cadeira Soca a dira Soca, pêra! Soca, pêra! E agora? Vai! Soca! Soca, pêra! Soca! Soca, soca! Soca, pêra! Soca, pêra! É com vossa diversão que eu vou chamar meu parceiro aqui Eu dançarino de feira, pai, tem que espirrar as coisas Pagodão Universal Não é te dança, Pedro De madrugada e aí tá cansada Cansou a noite inteira Essa danada já tá embrassada Ela tá de bobeira De madrugada tá cansada Cansou a noite inteira Essa danada já tá embrassada Essa menina tá maluca, com ela não tem becheira Ela não quer sentar no puff, só quer sentar na cadeira Só cadeira, só cadeira Só cadeira, só cadeira Só cadeira, só cadeira Só cadeira Só cadeira E agora pivete, a gente dança Soca, soca, soca Só cadeira, soca, soca Só cadeira, soca, soca Soca Essa menina tá maluca, com ela não tem becheira Ela não quer sentar no puff, só quer sentar na cadeira Só cadeira Só cadeira, só cadeira Só cadeira, só cadeira Comecei o nome, irmão É o menor da Rocinha, bebê É o menor da Rocinha É o menor da Rocinha Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Vem comigo aí, ó Trajado de glock é lá Joga na cara de trem abusado Ligando pra De chiquitim Vai é de bichamorhada Te dá uma sarada No pente rachado Vou botar nessa safada Vou botar nessa safada E agora vai Eu vou botar nessa safada Botar nessa safada Botar, 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 botar É o gruvinho Trajado de glock é lá Joga na cara de trem abusado Ligando pra O pente é que te Põe em ti Deixa a bola É agora Eu vou botar nessa safada Vou botar nessa safada Tamo junto, muito obrigado Vira a presença e três fidei Eu vou botar nessa safada Vou botar nessa safada É agora Virada, virada Eu vou botar nessa safada O pente é safada O pente é safada Iago Danadinho O menor da Rossia